Olá estudantes da ESG3, tudo bem? Sou Edivânia Nunes, professora de língua portuguesa e estamos aqui para mais uma aula. Vem nessa aqui comigo, o tema da nossa aula de hoje, pessoal, é reportagem para além da notícia. Mas antes vamos rever o que a gente viu na aula passada. Na aula passada nós conhecemos o gênero notícia, as marcas linguísticas que denunciam ou não a imparcialidade do autor em relação ao fato narrado e a estrutura também desse gênero. O desafio foi aí, as manchetes que eu pedi para que vocês lessem e em seguida vocês respondessem a seguinte questão. Cada manchete é construída de forma diferente, destacando mais o que se deseja ressaltar. Você concorda com essa afirmação? Justifique. E aí? É claro que se você respondeu que sim, é a resposta que eu estava esperando, ok? Porque todas as manchetes, né, aí, elas são construídas de formas diferentes e dependendo do veículo de comunicação, elas ressaltam, esse veículo de comunicação ressalta, chama mais a atenção para aquilo que ele considera mais importante, ok? E aí, vamos aos objetivos da aula de hoje. Hoje nós vamos identificar os elementos organizacionais e estruturais da reportagem e também identificar a finalidade do gênero textual reportagem. Observem aí, vamos refletir. O que é que vocês estão vendo aí nas imagens? Então, nas imagens aí vocês podem ver, né, a capa de várias revistas de circulação nacional, assim como a primeira página de alguns jornais também de circulação nacional, ok? Então, tanto as notícias quanto as reportagens circulam em jornais e em revistas, né, impressos ou online ou virtuais, certo, pessoal? Então, você pode aí, em blogs de notícias, também você vai encontrar esses gêneros, esses gêneros textuais. Aqui a gente vê, não é, aqui de um jornal de Pernambuco, a primeira página desse jornal. Então, observem aí, né? Então, o que é um jornal? O jornal é um suporte em que circula vários gêneros textuais. Você não vai encontrar só reportagens em um jornal. Você vai encontrar anúncios, que é um outro gênero textual. Você vai encontrar páginas, resumos de novela, horóscopo, né? Você vai encontrar artigos de opinião, você vai encontrar editorial. Então, o jornal é um suporte em que nele você encontra vários gêneros textuais. E a reportagem é um desses gêneros. Olha só, no G1, né? Esse aqui é um jornal online, que diz o seguinte. Desemprego diante da pandemia bate recorde no Brasil em setembro. Aponta IBGE. Observe que o país encerrou o mês com 13,5 milhões de desempregados. Cerca de 3,4 milhões a mais. Que em maio, que representa uma alta de 33,1%. A taxa de desemprego ficou em 14%. Veja que aí vem também uma foto, que é aí o que chamamos de foto-reportagem. E aí continua a reportagem. O desemprego diante da pandemia do novo coronavírus bateu recorde em setembro. Aponta os dados divulgados nesta sexta-feira, 23, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Segundo o levantamento, o Brasil encerrou o nono mês do ano com um contingente de 13,5 milhões de desempregados. E aí continua toda a reportagem. Na sequência, vem um gráfico mostrando isso. Em maio, o contingente de desempregados. Depois vem junho, julho, agosto e setembro. Mostrando aí, de acordo com o gráfico, o número, o aumento do desemprego. Na sequência, vem a fala de Maria Lúcia, que está aí. Há um aumento da população desocupada ao longo de todos esses meses. Esse crescimento se dá em função tanto das pessoas que perderam suas ocupações até o mês de julho, quanto das pessoas que começam a sair do distanciamento social e voltam a pressionar o mercado de trabalho. Explicou Maria Lúcia, que é uma pessoa que estuda sobre a questão do desemprego, acompanha esses números. Veja que vem a fala de alguém aí, validando, dando credibilidade a essa reportagem. Então vamos relembrar aí o que é uma reportagem. A reportagem, assim como a notícia, é um gênero textual da esfera jornalística. A reportagem dá a conhecer um fato com maior profundidade, ampliando com fotografias, dados estatísticos, entrevistas, pesquisas e etc. Olha só, as características da reportagem. A linguagem deve ser clara, objetiva, imparcial, uso de primeira ou terceira pessoa. A temática, social, pode ser um tema político, falando sobre economia, que é como essa reportagem que acabamos de ler. Função de informar, a autoria, identificada, texto assinado pelo autor, abordagem do tema, texto mais elaborado, abordagem mais completa e extensa do que a notícia. Ok, gente? Então, em que a reportagem difere na notícia? A notícia relata um fato de forma mais ligeira e atual, sem dar muitos detalhes, sem se aprofundar muito. Já a reportagem dá a conhecer um fato com mais profundidade. Como vimos anteriormente, tá certo? Traz gráfico para ilustrar, traz a fala de alguém que é especialista naquele assunto. Procuram entrevistar pessoas que conhecem sobre aquele tema, que estudam aquele tema. Procuram fazer entrevistas, tá certo? E aí, a reportagem, ela é... Torna-se mais longa, mais extensa e mais profunda do que a notícia. Ok? E aí, anota aí, o jornalista tem um papel investigativo. Lembre-se que é o jornalista que escreve as reportagens. Então, ele busca depoimentos, fatos históricos. Veja que ele faz uma comparação mês a mês do aumento do desemprego. Então, isso é um fato, né? Que ao longo do tempo foi acontecendo. Dados estatísticos, números científicos. Ok? E aí, gente, checar essas informações sempre. Por quê? Porque a gente vive numa época de fake news. E o que quer dizer fake news? Notícias falsas. E pra gente não cair em fake news, precisamos verificar a fonte. Se a fonte é uma fonte confiável, ok? Às vezes, uma notícia ou uma reportagem parece até ser verdade. Mas quando a gente vai buscar em veículos de comunicação sérios, aquilo ali não passa de uma farsa, não passa de uma fake news, ou seja, de uma mentira. Então, sensacionalismo é a distorção dos fatos. Um exemplo, aquela atriz bem famosa, aí o Iris Valverde, ela teve um bebê, né? E aí ela foi amamentar o filho e ela postou nas redes sociais dela, né? Hoje tem naná. Então, as pessoas, né? Mal intencionadas, pegaram essa fala dela, né? Dela amamentando o filho e transformaram isso numa verdadeira pé de guerra, né? Que ela estava sendo obscena e etc. Ok? Então, os jornais, os tabloides, né? Sempre inventam muita coisa a respeito, principalmente, né? Notícias que são falsas, fake news. Ok, gente? A gente tem que ter cuidado. E aí chegou a hora do nosso desafio da hora. Você vai ler esse texto, né? Covid-19. Grandes empresas amargam prejuízo de 54 bilhões de reais no Brasil. E aí vocês vão ler. E na sequência vocês vão responder a seguinte pergunta. A partir da leitura do trecho da reportagem, respondam. Que público se interessaria por essa reportagem? E justifique. Ok? E aí, tirem aí um print, uma foto dessa tela. Façam isso. Respondam. E na próxima aula a gente retoma. Na aula de hoje, identificamos os elementos organizacionais e estruturais da reportagem, bem como sua finalidade. Tanto a reportagem quanto a notícia tem uma finalidade clara, que é o quê? Informar e formar a opinião a partir da leitura dessas notícias e dessas reportagens. A reportagem é mais profunda. Ela é mais elaborada do que a notícia. Traz mais dados. Ela é mais pesquisada. E aí estão as nossas referências. O nosso muito, muitíssimo obrigada. Fiquem bem e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri